E fala galera, beleza? Então mano, hoje era o seguinte, era pra ser um vídeo do Hyperion Client Mas eu fui jogar as partidas aqui no Mush mano E eu acabei encontrando um Hiker mano E eu consegui dar uma irritada nesse Hiker, matar ele, dar seguida em umas partidas Foi uma coisa bem legal, esse Juninho até apareceu aqui mano, salve pra você de novo Já mais salve pra ele no vídeo, mas salve de novo Mas então mano, é o seguinte mano O Hyperion Client tá com alguns bugs na skin Então eu tô usando a minha skin inteira Então se você achou bonitinho eu usando a minha skin inteira nesse vídeo mano Ó, eu vou colocar um cardzinho agora mano Daí você bota se você quer que eu use a minha skin inteira ou não, beleza cara? Então a gente vai dar uma usada por um tempinho aí, salve pro Novatis também que eu preciso do vídeo Mas galera, é o seguinte mano O vídeo de hoje é seguido esse Hiker dando uma atrolada nele O vídeo de amanhã vai ser do Hyperion Client e de uma tessura, beleza cara? Então fiquem de olho aí mano, deixa muito like Que se tiver muito like já deixa o vídeo da tessura e deixa o download dela quando o vídeo sair Então isso depende de vocês, se inscreve no canal, manda pros amigos E eu acho que já chega de enrolação né, então bora pra intro mano, bora pra intro mano Então mano, na hora que eu caí no chão a intro vai começar, quer ver ó Nanananananana, esse aí galera, bora pro vídeo e tchau Rapidão a gente entrar na partida, uma coisa que eu percebi também mano É que nesse cliente aqui dá uma, olha, a roupinha quando não deixa assim nada dá uma bugada Então mano, hoje vocês vão me ver com a roupinha toda, coisa que eu nunca faço E a capa doffi fica estranha, fica vermelha Minha skin fica estranha com essa capa né, deixa eu apertar o P aqui ó É estranho né Também dá pra fazer o flash dance aqui ó Aperta o P, daí eu segura o P de novo ó Não, rapa, P, ó, ó Só que tá muito rápido, eu tô abocado nisso Mas ok galera, bora pras partidas aqui já mano Que não vai ser tempo que eu mostro aí, tchau Beleza galera, estamos aqui na partida loca já mano Vamos ver no que vai dar, eu entrei no scores do Munch pra dar uma olhada mano Porque eu nunca joguei no scores do Munch, então, sei lá, vamos ver como que é Tipo, não, eu já joguei na real, só que muito tempo atrás E os cara falou que ele sofreu uma atualização Então vamos ver, já que fica meio games offline né, vamos dar uma variadinha na vida né Descobrir servidores novos Vai que esse servidor é legal e começa a jogar aqui ou não né, não sei Beleza, eu acho que tá faltando algum bowl pra mim pegar É, tá Pelo menos eu achei né Eu tô, eu tô sem capacete mano, nossa, isso é ruim Beleza, tira isso aqui Isso aqui dá pra deixar aqui Tem cara, tem cara dando molinha aqui? Tem um cara lá sem armadura Ah, ele colocou armadura já Tá bom, a gente pode ir pro meio Começa, calma, tá nessa posição né Beleza, ninguém tá vendo eu, então vamos pro meio de aproveitar Antes que algum cara comece a focar né mano Que aqui no Munch mano, é o seguinte mano O cara começou o PPP com você, ele não para até que a vida dele acabe Eu percebi isso também Esse maninha aqui quer print? Vamos tirar print com ele então Claro, tira print aí, tira print aí CJ Perry É Nick D Hack, mas né, salve, é nóis Aí, agora ele vai correr? Tá bom então, vou lá pro meio que eu quero pegar item do meio mano Então vamos lá Esse aqui quer print também? Ah, vamos tirar print também então Ah, por que não, print aí Juninho, salve aí Nossa mano, o cara tá atrapalhando a print mano Que feio É Nick, é hack, eu não falei? Eu não falei que era hack? Dá pra saber quando é hack Hit de 40 mil de distância mano Que feio, cara, que feio Ele pediu o print e usou o hack mano Ah, fica vendo, fica vendo, fica vendo Ó Que feio, que feio, que feio Que feio, que feio Você vê que ele caiu e voltou ainda Que feio Que feio, que feio, que feio Que feio, que feio, que feio Que feio, que feio Que feio, que feio Nojentinho, 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 nojentinho Nojentinho, nojentinho, nojentinho Feio, 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 feio Beleza, bora fazer partida, vai Galera, o hack tá na nossa partida de novo mano Vamos ver se a gente consegue matar ele mano Ah é Só queria sua atenção Desliga isso Então Então desliga Ah, queria minha atenção Tá aqui, queria minha atenção O cara não abriu o hack achando que ia estar na partida Pra querer minha atenção né mano Acho que eu acredito nisso Tá bom, beleza, acredito Beleza Tomara que ele tire esse hack né mano Que meu Deus, jogar contra hack não dá não cara Pô, eu tirei a print com ele muito né De boa, vocês viram isso Eu tirei muito na humildade a print com ele cara Mas beleza né, fazer o que Criança é criança né mano Much player Ok, vamos lá aqui pro meio já Ok, vamos ver se a gente consegue matar esse hack mano Para de usar o hack Eu te mandei em vídeo já, idiota Meu Deus, o cara é chato mano Ó mano, eu falei que eu tô gravando Falei, para de usar isso mano Vamos ver se funciona Mandei chat Salve hack Pronto, salve Olha que feio mano Que feio mano Que feio mano Que feio mano Que feio, que feio Que feio Cadê, cadê ele Beleza Nossa ele tem maçã Calma Eita, me ferrei Eu tô preso Ah, ele tá colocando bloco né Ele tá colocando bloco Volta aqui, volta aqui Ah, ele quer print? Tá bom Tem cara aqui em cima Tem um cara ali em cima Vai dar ruim Calma, eu preciso desse bichinho Deixa eu ver esse bichinho aqui Ah, ele me deu um capacete Mas eu já tenho amigo Tem um cara ali em cima Ó, tem um cara ali em cima Se mandar para de cheat mano Mano, mano Se alguém for moderador do Munch Bane esse CJ Perr Tá muito ousadinho O hackzinho Cadê Eu vou deixar esse amigo Aqui ó, não quero matar ele não Porque tem um cara aqui em cima Eu quero matar ele Cadê ele Tinha um cara aqui em cima Matei Ah, ele quer print Aqui ó, o João Aqui ó Só que o hack matou ele Ele queria print De ter outra partida Eu falei Não, 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 não Lembra dos meus inscritos Mano, eu lembro Vai tirar o print skin vídeo Pra todo mundo Aí eu só ia Beleza, mano Se matem Vai Tirem pvp Eita, eles foram o mesmo Vai Você vai ser o meu time Vem cá Você vai ser o meu time Que legal, mano Que legal, mano Que legal Beleza Vai ser ban Cala a boca, hack Porque mano O hack tá entrosando comigo Que hack zoado, mano Cala a boca, mano Nossa, olha que bonito, mano Nossa Olha que bonito Deixa eu ganhar Olha que bonito Que bonito Verdade, né? Vou ter que bater Sua safada Pronto Cadê o outro cara Pra gente matar? Cadê? Peraí Aqui ó Ai meu Deus Eita, eles vão pegar o pvp Não, não, não é mim não Vai nele Vai nele, vai nele Eu quero só assistir o pvp Vai em mim não Boa, 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 boa Ok Pega aqui um Ok Ele deixou matar ele Então sabe, mano Não vai xxl Xxl Ah, ele não morre não Quero matar ele na água Ah, não funcionou Vai, morre não, mano Vai Vocês viram o que eu tentei Vocês viram o que eu tentei, né galera Mas isso aí Galera, vitória, mano Depois a gente conseguir fazer o hack ainda morrer, mano Aquele hack easy, né mano Ah, é Hack easy E a gente xinga o hack no chat ainda, mano Porque hack é easy, não é mesmo, galera? Então, mano Vitória, GG, mano Vamos pra mais uma partida aqui, mano Foi até estranha essa partida, mano Não sou acostumado a jogar no servidor E tinha um hack Tipo, o que que tá acontecendo, mano? Mas ok, mano Mano CJ Sem usar hack, hein Ai, meu Deus Vai provocar Ah, sou o hack Ah, sou o hack Galera, não, não Esse hack tem que controlar, né Esse hack tem que controlar, mano Para de citar Xxl Sim Pera, porque eu falei sim? Era pra falar xiu Ai, meu Deus, galera Beleza, mano Vamos jogar aqui uma partida aqui de Skars, mano Vamos irritando esse hack aqui, né Naquele pique, né Será que eu já gravei o vídeo do vídeo? Senão eu vou regravar Vai ser um vídeo irritando o hack do Mush, mano Vai ser legal Eita, fiz alguma coisa aqui no computador Ah, tem um cara vindo aqui Não, não, não Me mata, não Me mata, não Para, 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 para Tá Morri Beleza Beleza, beleza Vai mandar não, LG Matei ele de novo Tu me enfocou, mano Olha o meio Tu vem na minha ilha, cara Olha aí, Beleza Tá bom Ele já mandou Tá bom Eu vou esperar essa partida acabar Porque eu quero focar o hack, galera Porque eu tô achando legal isso Já volto Galera, galera Olha como o hack vai Olha como ele vai Já bate de 40 metros É muito feio, mano Sério Como que ele consegue, mano É tipo É uma quantidade Eu avisei Nossa O hack que avisa Reporta, pô Como que é? Reporta Ah, não sei Vamos esperar acabar a partida Vamos já para outra Mano Que ganha Vamos dar uma quitada nesse hack Eu quero tentar matar ele, mano Será que a gente consegue? Ou ele foi banido Eu não sei É, eu não sei mesmo Jogar novamente Ele tá aqui na partida? Ah, não tá, mano Aleluia, mano Hack chato Vai, beleza Então vamos tentar ganhar essa partida Que eu quero ganhar Já que não vai ter o hack Para atrapalhar Eu acho que a gente tem uma chance Maior de ganhar a partida Ah, eu tô com solução Pode ser uma coisa bem legal Então, mano Debe 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 Terapêjo com todo mundo Isso é uma coisa legal Ó, eu mandei rápido Nesse banho Esse aqui não Porque eu tô Nossa, eu tô muito lerdo Para pegar banho Nossa, olha isso, cara Eu tô vendo tudo Meu Deus, meu Deus, mano Meu Deus, meu Deus, mano Meu Deus Eu pego aqui os itens Esse aqui é o mais rápido Eu tequei muito errado Speed, falei? Calma aí Vamos subir aqui Aí, ok Vamos pra ele Desse cara aqui já Beleza Vamos lá matar ele Primeiro kill Já da partida Eita Era o hack Era o hack Eu não tenho certeza, mano O que ele falou aqui? Seu otário Nunca vai crescer Seu estrela L Já cresci Tenho 100k Ué Tá bom, né? Mas ok O cara do nada Ficou revoltado comigo Nem sei quem que ele é Mas tá bom, né? Beleza Isso que eu tava atindo no print Com todo mundo Vocês viram, né? Ai, desculpa Nossa, ele quer print Sorte que eu não matei ele, mano Nossa Sharepnets 1 Ou assim que é não Vamos lá, né? Vamos lá Preciso de um bifinho Te amo Eu também te amo, amigo Beleza Você vai me dar a killzinha? Ah Tell the hacker Sim Se eu falar no chat pra todo mundo O cara vai me focar Porque eu tô hack Então, né? Vou falar só no privadinho dele, mano Que não, naquele pique Ó, matamos Beleza Preciso de uma botinha, né? Não tem uma botinha, não? Ele quer print? Sim, para ele tirar print Vem cá, para ele tirar Cara, tira print Com esse mesmo negócio que tem, mano Vem, 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 vem Cadê? Quero mais speed Aí, beleza Vem Aí, conseguiu vir? Beleza, mano Então Eu disse que ele queria te print Na outra partida Só que o hack matou ele, galera Então Chega de irritar hacks, galera Beleza Vamos lá, matar ele aqui, né? Que não, né, 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 né Não vou fazer caridade aqui, não, né, mano Eu sou desses, mano Salve pra todo mundo Tá pedindo Nutel Opa, tem um cara ali, ó Quero matar ele, quero matar ele Quero matar ele, quero matar ele Quero matar ele Opa Pitoralzinho encantado Cadê? Cadê esse arco? Deixa eu colocar esse arco aqui Que pode ser bom, né? Cadê o cara? Comer maçã? Ah, ele quer print Vou tirar print também com ele Vem cá, tira print Vem cá, pode tirar print Pode? Vem cá, tira print Sabe pra você também Early, é early Acho que é assim que fala Early, oh, oh Sabe, hein, mano Então, às vezes eu tô print com todo mundo, mano Tô, tô na humildade hoje Tô na humildade hoje Tá pouco Eita, o que que tá acontecendo, cara? Que bugado What? Tá Beleza, amanhã Galera, mano Deixa eu ver quanto é o vídeo de tempo Porque esse marcado o vídeo já vai acabar aqui Então, calma aí, galera Bom, galera Mas sem enrolação, mano O vídeo ficando por aqui, mano Vejo vocês no vídeo de amanhã Que vai ser de Hyperum Client Ou de uma tesoura Então é isso, galera Espero que vocês veem no outro vídeo Blá, 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 blá E aí E aí